Boa noite, pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana, hoje com a energia da natureza, a energia de proteção, do caboclo Pena Branca, de Oxóssi, de Mangáia, energia de todos os orixás de proteção pra vocês, a energia dos ciganos, com essa energia que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô aqui já ligando aqui pra ver as perguntas de vocês e automaticamente pedindo pra vocês compartilhar, deixe seu nome pra oração, vai ser colocado na caixinha de oração. Vou fazer questão de estar junto de vocês a cada momento, pedindo a proteção nesse momento de todos os guardiões das matas, todos os guardiões das águas, os guardiões dos raios, as guardiões da terra, as guardiões dos ventos, aos guardiões do mar, aos guardiões das estrelas, aos guardiões dos planetas, aos guardiões nosso, pedindo licença a cada guardião de vocês, pedindo nesse momento a proteção, pedindo nesse momento que Deus ilumine a vida de vocês. Iniciando agora pra vocês com oração, oração de Oxóssi, é uma forte oração de Oxóssi, de prosperidade e proteção. Senhor das matas da vida silvestre, nesse momento, Pai, sou sua frecha, sou o seu arco, sou tudo o que é agilidade e sabedoria. Faça de mim soberano, caçador, uma pessoa de sucesso e que haja com fartura em minha casa. Dê a mim sabedoria para agir com a paz, para construir meus ideais, força para seguir em frente. Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu, que seja eu que leve como os pássaros, que voa livre como um cavalo, e que corra, e que corra livre como um cavalo, que voe livre como as aves, que tenha força e a energia da natureza, que eu vença, que eu seja feliz, que Deus abençoe nesse momento a cada um que está escutando. Oxóssi é um orixá ligado a tudo aquilo que é da natureza. E as artes, como a dança, como o canto, ter uma vida em sintonia com Oxóssi é esperar sempre retribuições positivas, buscando no mundo tudo o que ele oferece naturalmente de bom. Por ter esse caráter de contemplar tudo o que é natural, também pode representar a preguiça e a comunidade, já que para aproveitar tudo isso, preciso paciência e tempo de relaxar. Além disso, é o orixá que está sempre em sintonia com o meio ambiente e egocistema. Espera aí que eu errei aqui, está vendo? Mas é de coração, gente. Egocistema. Sendo ele responsável por cada detalhe da natureza, como o cantar dos pássaros, o choqualho das árvores, esse conhecimento é a vida na natureza, fazem com que ele seja um guerreiro virtuoso e bastante sábio. Engana-se quem pensa que por ser orixá da caça e da arte só é procurador, só é procurado por isso. Na verdade, quem busca Oxóssi como guardião tem outros objetivos. No geral, são pessoas que necessitam de ajuda para encontrar um novo emprego ou para as condições de trabalho melhorarem. Isso porque essa é a forma mais concreta de garantir o sucesso diário. Eu peço a cada um de vocês a energia. Onde vocês estão vendo aqui que não está aparecendo, são três penas azuis. Esse cocar foi feito pela... foi feito pela tribo Guarani e eu fui presenteado pelo meu mestre, o Emerson, que foi uma forma nossa de troca, porque é um bom cigano troca, nós fizemos uma troca, e eu considero isso uma energia. conhecendo a história de Oxóssi com o nome e origem Yorubá, que significa guardião popular, Oxóssi é o filho de Oxalá e de Emanjá, é considerado o rei do Keto, já que salvou a população, e de pássaros, e de elerê, e de forma quebrou um feitiço que foi lançado sobre eles. Então Oxóssi, gente, ele é caçador, ele quebra magia, ele quebra... ele quebra as energias que vêm atrapalhar cada um de vocês. Diz, segundo a lenda, que apenas uma flecha é suficiente para o orixá matar seus alvos. Inclusive foi dessa forma que eliminou... que eliminou o pássaro, que por conta dessa história também pode ser chamado de Otokã Sossô, uma... ou que seja, expressão que significa guerreiro que precisa somente de uma flecha, já que nunca erra o alvo. A presença de Oxóssi era bem forte na religião, na qual era rei. No entanto, por conta da forma como a história da humanidade se deu, seu culto foi praticamente extinto, já que a população sofreu grande massacre, sendo dizimados ou forçados a se tornar escravos. No entanto, o culto ao Oxóssi deve ser resistência em algumas religiões, como no Brasil, onde a presença de Oxóssi é bastante forte. Saiba que como são os filhos de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi são pessoas comunicativas e agradáveis, têm a característica de guerreiros, lutadores, por isso, têm uma energia de vida muito forte. Dificilmente um filho desse Oxóssi será facilmente abatido. No geral, são pessoas bem humoradas e que todos adoram e ter a companhia por perto. Gostam muito de sair à noite, são focados e determinados. Por que eu quis falar de Oxóssi? Olha, gente, eu fui no Espaço Galáctica cuidar dos meus animais, fui no outro espaço também cuidar dos meus outros animais, vim aqui em casa cuidei dos meus animais. Hoje, eu fiz uma panelada com legumes para os meus animais, porque a gente tem que cuidar dos animais também com legumes, dá para eles energia, dá amor. Então, eu quis falar de Oxóssi, quis falar dessa energia maravilhosa, porque Oxóssi é caçador, temos que ter amparo desse pai, temos que ter amparo na natureza, nós que estamos dentro da nossa casa, aí, com toda essa energia que às vezes se tornamos guerreiros, por pedirmos um novo emprego, por não perdermos nosso emprego, para nós sairmos e conseguirmos aquilo que nós queremos. queremos. Por isso, todos vocês tenham a força de Oxóssi. Vocês viram que eu comecei a dar uma gaguejada porque eu me emociono e ao mesmo tempo eu não tinha decidido o que eu ia falar hoje à noite, mas eu sou assim. Como eu nasci com a energia do espiritual, o espiritual veio, falou para mim há 15 minutos atrás, você vai falar de Oxóssi hoje, você vai falar da força da natureza. Então, eu vim aqui falar da história de Oxóssi, lógico, se eu for contar a história nós vamos ficar aqui o resto da noite. Eu quero que vocês, por gentileza, coloquem, por favor, o nome de vocês porque eu vou estar vendo no YouTube, vou estar vendo no Facebook, peço que vocês compartilhem, ajudem a TV Galáctica a crescer, ajudem esse amor. Eu quero dar boa noite agora, a Magda Souza, Alci, Neuzinha de Amparo, Garcia, Ana João, Lúcia Pereira, boa noite, Laís Melo, Neuzinha, Claudioneia, Laís Melo, Dora, Ana Paula, Frávio Borges, Sou Filho de Oxóssi, Salve os Caboclos, Salve os Caboclos, Salve os Protetores da Natureza, Salve Mãe Gaia, Salve a Mãe da Natureza, Salve a Energia de Oxóssi, é meu segundo pai, meu primeiro pai é Ogum, mas eu estou aqui com a força do guerreiro, com a força, e vamos lá, gente, tirar a energia agora, quem tiver magia, sentir que a energia está ruim aí, vamos junto comigo, peço aos tambores agora, a energia que vai batendo conforme seu coração, tirando todas as energias negativas, nesse momento, pedindo ao Oxóssi, pedindo a toda a fraternidade branca, a todos os mestres, pedindo a Caboclo Pena Branca, pedindo a Sultão das Matas, meu pai, que me abençoe nessa hora. Pedindo a Jurema, que cuide cada um de vocês, pedindo a força e a energia de Oxóssi, nesse momento, que abençoe vocês. Falando agora, vamos falar um pouco agora sobre o Caboclo Pena Branca. Olha, eu vou ler para vocês, me perdoem, mas eu vou ler com todo o meu coração e passando a mensagem que eu sinto. A história do Caboclo Pena Branca. Pena Branca. Pena Branca nasceu aproximadamente em 1425, na região central do Brasil, entre Brasília e Goiás, onde seu pai era um cacique da tribo. Era o filho mais velho de seus pais. Desde cedo, se mostrou com um diferencial entre os outros índios da mesma tribo. Era de uma extraordinária inteligência. na época, não havia costume de fazer intercâmbios e trocas de alimento entre tribos. Apenas algumas das tribos faziam isso. Por isso, por isso, havia uma cultura de substância. Mas o cacique Pena Branca foi um dos primeiros a incentivar as melhoras de condições, as melhoras de condições da tribo. E por isso, assumiu a tarefa de fazer intercâmbio com as outras tribos, entre elas, a Gê e a Tambuía e Narueque ou Karimbá. Quando fazia uma das suas peregrinações, ele conheceu na região do Nordeste brasileiro, hoje Bahia, uma índia Tupinambá, que viria a ser sua mulher, chamava-se Flor da Manhã, a qual foi sempre o seu apoio. Como o cacique Tupinambá, foi respeitado pela sua tribo de Tupis, assim como por todas as outras tribos e principalmente a maior rival, Karamuruz, que após a chegada dos portugueses se uniram a Tupinambás, nasceram então outras nações indígenas, as nações Karumuru, Tupinambá, na qual Pena Branca passou a ser cacique geral. Apenas disso continuou o seu trabalho de inter... inter... interalmente por todo o Brasil. E na tentativa de fortalecer a união e a cultura indígena, certo dia Pena Branca estava em cima do Monte Pascoal no sul da Bahia e foi o primeiro a avistar a chegada dos portugueses nas suas naus. Com grandes cruzes vermelhas no leme, esteve presente na primeira missa realizada no Brasil pelos jesuítas na figura de Frei Henrique de Coimbra, desde então procurou a ser porta-voz entre os índios e os portugueses, sendo percavido pelas desconfianças das intenções daqueles homens brancos que ofereciam objetos como espelhos e pentes para agradá-los. Aprendeu rapidamente os portugueses a cultura cristã com os jesuítas. Teve grande conduto com os corsários franceses que conseguiram penetrar sem conhecimento dos portugueses na costa brasileira. Muitos antes da grande invasão em 1555 aprendeu também a falar o francês e os intercâmbios em camos por pena branca. Por ali começam as épocas de escravidão indígena e a intenção de pena branca sempre foi de progredir culturalmente com a chegada desses novos povos aos quais ele chamava de amigo. O cacique pena branca faleceu no ano de 1529 com 104 anos de idade deixando grandes saudades a todos os índios do Brasil sendo conhecido na espiritualidade servidor na assistência aos índios brasileiros junto com os outros espíritos como o cacique cobra coral e o cacique tupirambá. Apesar de não ter conhecido o padre José de Anchieta em vida já que chegou ao Brasil em meados de 1554 pena branca foi um dos espíritos que ajudou ao benegado jesuíta no seu desligamento desencarnatório e por isso o padre José de Anchieta trabalhava atualmente em conjunto com o mestre pena branca que seja a energia do pena branca sempre esteve junto de nós que abençoa a cada um de vocês que ilumina a cada um de vocês pedindo a energia do cacique pena branca pedindo a oração de mãe Gaia pedindo a energia de Gaia que nesse momento abençoe a cada um de vocês pedindo que vocês com a energia dele que ele tinha de fazer intercâmbio que nós como os brasileiros estamos aqui unidos em orações unidos em frequência vamos nos unir e vamos saber que não vai faltar emprego para o brasileiro pois o brasileiro é muito inteligente ele consegue vender as coisas ele consegue criar as coisas para vender então não percam a esperança de cada um de vocês que estão na sua casa de cada um de vocês que estão nos hospitais não percam a esperança pois o cacique pena branca ele está aí ajudando vocês com os médicos espirituais com a fraternidade branca com a energia do povo da luz entrando dentro dos hospitais abençoando cada filho dele abençoando a cada pessoa que está necessitando de ajuda do bem estar para sair de uma cama para sair de uma depressão para sair gente para de ter vontade de deixar esse lado que nós estamos aqui a vida é tão importante vamos começar a saber que nós estamos aprendendo e vamos renascer cada vez mais forte isso que vocês estão dentro da casa de vocês vocês vão renascer cada vez mais forte cada vez mais unidos cada vez mais abençoados com os médicos espirituais com a energia dos curandeiros com a energia dos xamãs que estão passando as energias das ervas eu pedindo agora nesse momento a energia das 21 ervas que essa energia venha nas minhas mãos agora com a energia de mangáia com a energia de todos os mestres mandando essa energia das natureza das ervas para dentro da sua casa para dentro dos hospitais aonde você estiver agora pedindo que ele traga a frequência certa a energia certa para você ficar equilibrado equilibrada dentro da sua casa dentro de qualquer lugar que você esteja peço que abençoe deixe seu nome que eu vou fazer questão de fazer oração todos os dias pedindo pelos seus entes queridos pedindo pelas pessoas que estão escutando agora pedindo que vocês compartilhem e acredite em Oxóssi acredite no Cacique Pena Branca acredite no Tupinambá Sultão das Matas que peça agora a energia da natureza gente coloca o pezinho no chão abraça uma árvore tem um animalzinho sempre do seu lado vem cá Crainha filha olha gente estou aqui com a minha filha aqui junto com vocês porque a minha filha ela é meu é meu animalzinho do poder é minha filhona que sempre está comigo o fundo aqui é onde eu atendo gente a energia das pirâmides hoje entrando dentro da casa de vocês a energia dos magos a energia dos ciganos mas hoje eu fiz questão de pedir a energia da natureza pedir a energia de Oxóssi pedir a energia dos caboclos salve os caboclos salve os guerreiros salve a força dos animais que todos os caboclos abençoem vocês e muito obrigado por deixar entrar dentro da casa de vocês encerrando com aquela oração que todos vocês fazem junto comigo no finalzinho Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje Senhor perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixei cair em tentação mas livrai-a do mal amém está feito está feito está feito assim é assim é assim é pedindo a energia do reiki das águas pedindo a energia da força de todos os reikis agora que estão reunidos aqui todos os reikianos todos todas as religiões todas as etnias pedindo a energia que nós se una na energia da luz pois a luz vence e nós já somos vencedores pois a luz está dentro do coração de cada um de vocês um abraço do Wagner Dorin e da Carinha Rodrigues aqui que é a Clara Rodrigues beijo no coração de vocês gente tchau gente obrigado por deixar eu estar aí dentro da casa de vocês tchau tchau